Nós vimos um caminhão cair no mesmo lugar aqui que caiu o ônibus agora, olha. Olha. Um caminhão com quatro passageiros caiu na tarde de ontem à Ponte Torta, na BR-381, em João Monlevade. O local é o mesmo onde a queda de um ônibus matou 19 pessoas em dezembro de 2020. Cinco mergulhadores do Corpo de Bombeiros estão no Rio Piracicaba na manhã desta quinta-feira para a retirada das vítimas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão está a 20 metros de profundidade, sendo a visibilidade praticamente nula. Um guincho foi acionado para auxiliar na estabilização e no arrastamento do veículo. As vítimas são quatro funcionários de uma pedreira em Jaguaraçu, no Vale do Aço. Eles tinham saído da pedreira com destino à cidade de Rio Piracicaba, também no Vale do Aço, para fazer um serviço de pavimentação da rua, quando sofreram o acidente. Conforme informações, a suspeita é que o motorista tenha perdido o controle do veículo e, por isso, o caminhão caiu no rio.